Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu fiquei satisfeito de ver a empolgação do deputado Stênio. Fazia tempo que eu não ouvia falar com tanta vontade. Pena que ele não faça a mesma coisa que faz com o prefeito de Balsas com o governo do Estado. Se incomoda tanto com o suposto sofrimento dos servidores públicos no município de Balsas, mas não se incomoda com o sofrimento do povo do Maranhão. Porque ao invés de vir aqui criticar de forma tão dura, não bastando a campanha permanente que se faz lá em Balsas, utilizando os meios de comunicação local para insultar o prefeito e para fazer o prefeito e a sua administração serem desacreditados, ainda vem para cá, de forma apressada, cobrar do prefeito Roxinha, que vem fazendo dentro das suas possibilidades, diante da crise que todas as prefeituras enfrentam, graças à concentração excessiva dos recursos do governo federal, e graças ao fato de todo prefeito que não baixa a cabeça, que não se curva, que não aceita se humilhar para o governo do Estado, desde já declarando apoio ao pré-candidato oficial, é perseguido pelo governo do Estado. Os recursos públicos do Estado do Maranhão só servem para os aliados da governadora, para aqueles que publicamente, desde já, inclusive abusando da legislação eleitoral, declaram apoio ao pré-candidato oficial. Se não fizer juras de amor ao candidato da governadora, não tem recurso do governo do Estado. É assim, deputado Stênio, querido deputado Stênio, que Balsas vem sendo tratada, só porque não conseguiram cooptar o prefeito, só porque o irmão do prefeito é candidato a senador pela oposição e já pontua melhor do que a governadora. Aí se faz uma campanha para destruir a imagem do prefeito de oposição, do prefeito do PSB, Luiz Rocha Filho. Mas o deputado Marcelo falou de uma possibilidade de ajudar a prefeitura de Balsas. Eu dou até outra. Podíamos nós, deputado Stênio, mas ainda a V. Exª, que conhece Balsas melhor do que eu, podia dispensar um pouco do seu prestígio, que é vasto, junto ao Executivo, para ajudar a cidade de Balsas, levar alguns convênios para lá, conquiste o coração da governadora e mostre que investir em Balsas não é ajudar um adversário, é ajudar um povo, ajudar a população, que, aliás, ela é governadora também dos seus opositores, não é governadora só dos aliados. Deputado Altelino, por gentileza, concede uma paz. Pois não, deputado Stênio. Eu quero iniciar a louvar com sua coragem, sua atitude de defender quase que o indefensável. Mas eu quero relatar, deputado, que o governo do Estado está ajudando Balsas. Olha, sexta-feira que vem nós iremos inaugurar a Avenida Luiz Gomes, feita totalmente com o recurso do governo do Estado. Nós vamos inaugurar a Avenida Contorno, que foi também o governo do Estado, que recuperou ela todinha, quase, quase, 3 quilômetros e 200 metros. Isso dentro de Balsas. Nós vamos vistoriar a obra do Hospital Regional, um hospital que vai atender toda a região, um recurso de quase 15 milhões de investimentos. Nós vamos também inaugurar a estrada de Fortaleza do Nogueira, até o entroncamento da BR-230. E, com certeza, o secretário Luiz Fernando vai também deixar bem claro quando das licitações do Anel da Soja, que estão em andamento. Isso mostra que o governo do Estado está efetivamente presente na cidade de Balsas e na região. Muito obrigado, deputado. Deputado Estênio, a V. Exª vim falar que a governadora, que o governo do Estado vai inaugurar 3 quilômetros de estrada, que a governadora prometeu quando era candidata. E essa avenida, a outra avenida que a V. Exª falou, ela está inaugurando um pequeno trecho, quando ela prometeu fazer toda a estrada, inclusive essa estrada importante para a região. Agora, o hospital, que a V. Exª também fala, é preciso esclarecer que foi construído num local que ele não tem nem sequer área de expansão. Está muito longe de atender, sendo Balsas, a regional ali, o município mais importante de toda aquela região, a demanda daquele município. E o prefeito Rochinha ofereceu uma área muito maior, muito melhor para o governo do Estado fazer o hospital, e não sei por que razão o secretário Ricardo Moura não aceitou. Então, depois da governadora passar todos esses anos no governo, V. Exª vim se gabar aqui de que ela vai inaugurar 3 quilômetros de estrada no município de Balsas. Ela devia mesmo, era trabalhar de forma séria naquele município. Devia, se não quer convenhar com o prefeito, porque ele não se curva e não aceita declarar apoio ao seu candidato, devia realmente trabalhar e não ficar só na propaganda. Balsas merece muito mais atenção, do que o governo do Estado está dando. Aquele pedacinho que eles vão inaugurar ali é uma vergonha, deviam ter feito, era muito mais pela cidade. E o hospital, V. Exª, que conhece bem Balsas, sabe que não atende sequer a população de Balsas, quanto mais a população daquela regional toda. Eu quero finalizar essas palavras, pedindo à V. Exª que ajude o prefeito da sua cidade, que coloque uma emenda para aquela cidade. Eu perguntei ao prefeito, prefeito, peça ao deputado Stênio que coloque uma emenda no município. E ele disse, o prefeito me disse pessoalmente, me mandou recado, Otelino, se o deputado Stênio colocar uma emenda aqui, eu faço questão de agradecer publicamente o apoio dele ao município. Então, mais vale, V. Exª, que é praticamente já um cidadão de Balsas, tem relações familiares fortes lá, a ajudar o município, do que simplesmente vir para cá, falar mal do prefeito. Gostaria eu que a V. Exª tivesse essa mesma disposição, essa mesma disposição verbal, esse mesmo entusiasmo, para denunciar os desmandos que são permanentes no governo do Estado do Maranhão. Então, vamos lá.